Esse carinha aqui, vocês devem ter visto já em algum bar que vocês vão, é o típico cervejeiro. Esse carinha aqui é o nosso B05, que é o módulo, e o display que é o P03. O que a gente está mostrando aqui nessa solução é uma conexão também da porta TTL para essa caixinha aqui. Uma parceria que a gente fez com a empresa Siles e aqui a gente tem as informações também via Bluetooth. Então a gente consegue mandar para a nuvem via Bluetooth, a gente conecta no celular, os dados vão para a nuvem, e aí você tem um portal para você enxergar todo o histórico de funcionamento desse refrigerador. E o técnico que está no campo também, quer aplicar uma solução Coel, às vezes não tem a informação completa, a Coel também tem um suporte. Perfeito. A gente tem uma plataforma de treinamentos que se chama Lab Coel. Lá, totalmente gratuito, você consegue se cadastrar, fazer os cursos e até emitir o certificado para mostrar que você fez aquele curso e tirou uma nota que você manja do produto. Então é isso aí, pessoal. São essas novidades aí. Conectividade agora. Além de estar com tudo sob controle, agora você vai estar com tudo na palma da mão também. É isso aí. Então, um abraço, até o próximo vídeo e assista outros, que vai ficar passando em alguma área aqui. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, até mais.